LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz de rio no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso com o bimbo Você tem mentira dos teus melhores anéis Você te espera na porra da minha vida Você me mira e depois você atira E nem pergunta se tu vai me machucar Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz de rio no Instagram LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz de rio no Instagram Eu vejo toda sua voz de rio no Instagram Eu vejo toda sua voz de rio no Instagram Eu te acho que você tem mentira dos teus melhores anéis Você te espera na porra da minha vida Você me mira e depois você atira E nem pergunta se tu vai me machucar Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã